e aí 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 então já arranquei também todo aqui né aqui tá ligado todo inclusive a porta que a porta também tá com problema né fazer o que né e é isso aí galera vem comigo aqui que nós já estamos mexendo em tudo aqui o negócio vai ficar diferente agora é o seguinte vou tirar esse rack daqui de cima aqui vou tirar sozinho mesmo não tem problema que não tem ninguém para ajudar chamei um brother até agora o brother não chegou que eu quero pintar ele deixa ele branquinho bonitinho tá ligado já está aqui o bagulho aqui é muito rápido né aquele aqui ó agora vamos deixar ele branquinho 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 né também assim ferrugem eu gosto desse aspecto ferrugem tá ligado que eu sou muito doido mesmo mas vou deixar ele novo vou deixar ele limpinho bonitinho igual esse daqui já tá tudo branquinho ó uuua tá lindo 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 indo você não está entendendo nada né nossa o cara tava mexendo na combate agora não tá mais é isso mesmo galera tive que dar uma paradinha rápida aqui para poder pegar aqui um negócio que é importante que eu tenho que fazer aqui mas eu vou fazer passar lá mas já já tô voltando lá para combate lá que hoje nós vamos fazer muita coisa nessa combate viu galera vamos que vamos calma aí que eu tô voltando parece até que vocês iam adivinhar que eu tinha saído né parar de mexer na compra mas eu tô voltando calma aí quando aparecer de novo eu lá porque eu já voltei falou quando é que o segundo eu apareço lá na na com bosa meu Deus do céu que eu vou fazer aqui agora nessa situação vem o ônibus lá o ônibus do cara que é o cara que vai matar aqui e o outro logo lá viu galera não cheguei ainda não viu ainda tô aqui ainda uma passadinha pelo cais aqui para você ver que aqui o que eu voltei de novo e também já trabalhei aqui viu pensando que eu já fiz alguma coisa já lixei tudo aqui esse pedaço aqui esperar tá feio viu a lixeira e atrás também um pedacinho tava feio acabou ficando mais feio ainda porque lixei meti a lixadeira essa lixadeira tem que pintar esse dessa grade todinha viu mas vamos que vamos é isso numa cara que nem só a cara que tá de cansado eu é tudo meu irmão tá ligado não mexe na grade falei falei até da grade aí mas não mexe a grade continua aqui ó resolvi fazer outra coisa tá ligado galera resolvi mexer aqui no um pedacinho aqui que eu meti a lixadeira e quebrou tudo também tava a lixadeira e o bagulho aqui esvoelão aí tá ligado eu acho que tava devido o rack tá aqui e possava água aí o bagulho enferrujou e enferrujou bonito viu mas aí eu já agilizei aqui com fibra de vidro mesmo fibra de vidro e pintei aqui todo pintei ali em cima o teto de preto pretinho fosco ó ó como ficou massa tava tudo nas cores do reggae também mas eu tava deixa eu ligar a luz liga a luz cadê onde que liga a luz liga a luz desliga a luz liga a luz liga a luz tudo de pretinho fosquinho já viram né tudo bem o chão também o piso tampei ali tinha uns dois ou três lugares ali que tava tinha um buraco ali velho tá ligado fiz fibra de vidro também tá ligado não costumo fazer só costumo soldar mesmo meter a chapa elétrica quando o negócio é estrutura tá ligado e tal mas o resto é sempre na fibra de vidro eu mesmo que faço e aguenta viu big aguenta viu já vai uma dica para você que tem combi aí um buraquinho desses aí que você quer tampar tá ligado tampa com fibra de vidro não precisa soldar pegar o bagulho porque aguenta do mesmo jeito nem ferruja nunca mais tá ligado ó ó ó como é que tá ficando pretinho bonitinho tem a missão agora de colocar o meu violão na realidade é o violão do meu filho né que eu não vou levar o meu vou levar o dele e o meu vai ficar aqui em casa tem a missão de colocar o violão ali vou tirar esse esse frigobar daqui tá ligado o violão vai ficar ali tá ligado na posiçãozinha vai ficar ali de boa lindo 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 tem um skate que tá ali meu skate mas o lugar do skate aqui ó vou colocar ele aqui de volta tá ligado e tem mais algumas cacitas mais aí para fazer combi arroz de uma que é louco de uma combi arroz é massa demais aí eu acho que amanhã não sei se amanhã tá ligado próximo vídeo aí não sei se no próximo vídeo ainda mas por quê porque essa grade aqui esse é tens para pintar viu big eu queria pintar um prédio inteiro e não queria um duas grade dessa porque é é tenso velho na moral mesmo é louco de um assoalho já mexido fibra de vidro feita ali tinha uns buracos que eu já peguei o teto lá também é o pretinho bonitinho lindo já fez e falta pouca coisa tá ligado então é aquela aquela velha parada de sempre tá ligado deixa o seu like gostei da galera que deixou o like no último vídeo lembrando que por fora por fora eu não eu prefiro que ela fique pintadinha com a característica artística e não com a característica nova tá ligado porque nova é não dá para parar em qualquer lugar tá ligado quando ela tá bem artística muito de doido mesmo tá ligado eu durmo em qualquer lugar para em qualquer posto para em qualquer quebrada qualquer lugar de ou ninguém mexe ninguém faz nada nem fala nada tá ligado então se você tem uma combi que tá muitas coisas muito novinha tudo muito bonitinho lindo maravilhoso tá ligado aí a galera faz ó aí os vagabundo cresce o zóio tá ligado tá ligado aí é complicado aí se torna até perigoso mas no meu caso a combi de maluco desse jeito aqui por dentro legal eu gosto que por dentro esteja legal tá ligado tem que tá confortável bonito ainda tem a rede ainda que eu tenho que instalar aqui porque acabei mexendo no teto e soltou toda a estrutura da rede mas tem uma rede aqui tá vendo aqui tá meio tá grosseiro ainda acabei de botar resina mas não vai ficar assim vai ficar lindo maravilhoso lisinho porque aí vou botar a fibra de vidro vou fazer mais uma camada depois vou lixar bonitinho para ficar lisinho esse pedaço aqui também esse pedaço aqui na verdade é que tinha um buraco aqui ó não sei como que esse buraco aqui deu enferrujada aí eu fiz aí aqui só também tá ligado aqui ó aqui já não é aqui eu acho que era da antiga sei lá que porra esse negócio tá feio pra caralho também não sei nem o que que é isso não mas enfim meti a lixadeira aqui ficou feito desse jeito aí aqui também meti lixadeira de tudo aqui porque para fazer a fibra de vidro você tem que meter a lixadeira tem que arrancar todo pelo menos um o máximo que você puder aí do podre tá ligado que tem enferrujado você vai e mete a lixadeira depois você mete a fibra de vidro por cima meu irmão fica show de bola aguenta aguenta muito mesmo tá ligado fica assim não esqueça de deixar o seu like aí vem acompanhar combi arroz porque você está na tv arroz e o rolê já tá começando calma aí vamos que vamos vamos ver os vídeos vamos compartilhar vamos deixar like e é isso aí valeu se quiser também lá para o facebook da combi arroz é só ir lá que pedir para mim adicionar lá que eu adiciono você de boa e nós vira amigo e é mais ou menos assim tá ligado é só você vir que aqui o bagulho é louco falou galera um abraço até amanhã até o próximo vídeo E aí E aí